Conhecer-se agora o seguinte caso. Temos, então, uma viga que é simplesmente apoiada em A e D. Esta viga tem uma carga concentrada aplicada na secção B e pretende saber, então, qual é que é a flecha, portanto, o deslocamento transversal na secção C, assim como a rotação na secção C. Vamos considerar que para esta viga temos, então, o modo de elasticidade constante e o momento de inércia segundo Z também constante. Para terminar, então, vamos começar pela linha A. Para terminar, a flecha no ponto C, portanto, o deslocamento transversal, a primeira coisa a fazer é o cálculo das viações. Temos, então, que desenhar o diagrama do corpo livre e colocamos a carga P aplicada na secção B e, uma vez que temos um apoio duplo em A, iremos ter uma reação em A segundo X e uma reação em A segundo Y. Em D, em D, é um apoio simples, iremos ter R, D e Y apenas. Em termos de comprimentos, temos, então, entre A e B, a distância de 1 metro e entre B e D, a distância de 3 metros. Podemos, então, fazer o somatório das forças segundo X igual a zero, o somatório das forças segundo Y igual a zero e o somatório dos momentos, num ponto qualquer, vamos escolher o ponto A, também igual a zero. Ficaremos, então, que com RAX é igual a zero, RAY mais RDY menos P é igual a zero e, somatório dos momentos no ponto A, irá dar o braço de 1 negativo, depois produz o aumento negativo, vezes a carga P, mais um braço de 4 positivo, produz o aumento positivo, RDY, tudo igual a zero. Com isto, vamos obter, então, a reação em A, segundo X e segundo Y, e a reação em D. Os sentidos inicialmente arbitrários estavam corretos e coloco, então, a seta a indicar isso mesmo. De seguida, posso passar, então, ao somo passo, que é o cálculo dos diagramas de esforços transversos e momentos fletores. Para calcular, então, o diagrama de esforços transversos e momentos fletores, primeiro, torno a desenhar a viga, coloco na viga, agora, as reações com o seu valor calculado e coloco a carga P na secção B. Coloco ainda o valor de 1 entre A e B e aqui teria inicialmente o valor 3. note-se que o exercício pede-me a secção C, o deslocamento transversal na secção C e a rotação na secção C. Eu vou ser obrigado a calcular o diagrama de momentos em 3 equações, em 3 segmentos distintos. entre A e B e entre B e D não será possível, terá de ser entre B e C, pois lá irei ter que calcular o deslocamento. Portanto, o ponto C irá ser um ponto de continuidade. E, então, irei necessitar desta informação. Os segmentos de análise são, então, AB, BC e CD. Procedo, então, para o cálculo, então, das expressões dos esforços transversos e do momento fleitor e vou utilizar, então, a relação entre a carga distribuída, o esforço transverso e o momento fleitor. Já sei, então, que, tendo uma dada secção, com o esforço transverso na origem e o momento fleitor na origem e uma determinada carga distribuída, ωx, até uma secção P, uma dada secção O até uma secção P- mesmo antes de chegar a P, eu sei que o esforço transverso é igual a VO mais o integral de ωx, dx. E o momento fleitor é dado pelo MO mais o integral do esforço transverso, dx. Também não posso esquecer que estou a utilizar, então, a convenção das essências dos materiais e os sentidos convencionados como positivos são estes aqui indicados. Portanto, numa face à esquerda será o esforço transverso para cima e o momento fleitor no sentido horário e, numa face à direita, terei, então, o esforço transverso para baixo e o momento fleitor no sentido anti-horário. Posso, então, começar pelo segmento AB. represento, então, o segmento. Coloco, então, a secção A e vamos até a secção B- mesmo antes de chegar à secção B. O comprimento deste segmento é, então, 1. E, neste segmento, tenho o início na secção A com o esforço transverso de 3P sobre 4. As expressões são muito simples. Ficarei, então, com o esforço transverso é igual ao VO. Portanto, o esforço transverso é na secção inicial que é, então, 3P sobre 4 mais o integral de uma carga distribuída que possa existir. Neste caso, é nulo. Não existe. Ficarei, então, com uma expressão com o esforço transverso constante de 3P sobre 4. Terei, então, que o esforço transverso quando o X é igual a 0 é igual a 3P sobre 4 e quando o X é igual a 1 continua a ser 3P sobre 4. No que respeito à equação dos momentos, irei escrever, então, o momento que tenho na origem, que é 0, mais o integral do esforço transverso. e a expressão do esforço transverso é esta, que aqui está. Ficará, então, 3P sobre 4 X e que nos dará, então, o momento fletor quando o X é igual a 0 que é igual a 0 e o momento fletor quando o X é igual a 1 que será igual, então, a 3P sobre 4. Neste caso, isto virá em newtons e aqui em newtons metro. Estão em condições, agora, de passar à secção entre B e C. A secção entre B e C desenho, então, a secção esta será a secção B e vou até a secção C- mesmo antes de chegar à secção C. O comprimento são 2 metros e agora tenho uma carga concentrada na secção B igual a P. Note-se aqui pela figura original. O esforço que vem de trás e vou aqui, então, identificar-o será este que é o esforço que se dá na secção B esforço transverso e este será o momento de fletor que se dá na secção B é, então, colocado na face à esquerda e dará, então, 3P sobre 4 e irei colocar, então, aqui 3P sobre 4 e o momento também é 3P sobre 4 positivo e então coloco numa face à esquerda positiva neste sentido 3P sobre 4 recordo que isto vem, então, do segmento AB percebo, então, o cálculo e desta feita irei ter o esforço transverso é igual a 3P sobre 4 está no sentido convencionado com positivo menos P mais o integral de uma carga distribuída que pudesse ter naquela secção mais uma vez não tenho N1 dará, então, igual a menos P sobre 4 quando fizer o cálculo então do esforço transverso para a secção B que é quando X igual a 0 terei, então, igual a menos P sobre 4 N1 e quando fizer o cálculo para o esforço transverso para a secção C portanto, quando X igual a 2 creio os mesmos menos P sobre 4 N1 No que respeito ao momento fletor então, terei o momento fletor é igual ao momento fletor na origem que é 3P sobre 4 mais o integral do esforço transverso e a expressão do esforço transverso é esta ficarei, então, com a expressão 3P sobre 4 menos P sobre 4 X calculo o momento para X igual a 0 e calculo o momento para X igual a 2 nosso quando X igual a 0 tenho 3P sobre 4 Nm e quando X igual a 2 tenho, então, P sobre 4 Nm Terei de passar, então, para a nova secção que é C a D e, então, vou recuperar os valores para a secção C este será o valor na secção C que transita e este será o valor na secção C que também transita vamos, então, representar a secção C a D o segmento CD perdão o segmento CD começa na secção C e vai até D neste caso até D- tem um comprimento total de 1m e posso verificar que na face à esquerda tem um esforço transverso negativo de menos P sobre 4 repare-se que está convencionado que à esquerda o esforço transverso é positivo se for para cima e, então, menos P sobre 4 será, então, um esforço transverso nesta direção o momento fletor é P sobre 4 positivo significa que conserva, então, a direção positiva saberei, então, que isto veio do segmento B a C não há mais nenhum esforço envolvido nesta zona da V repare-se entre C e D não há mais nenhum tipo de carregamento então posso escrever o esforço transverso é igual ao esforço transverso na origem que é menos P sobre 4 mais o integral de uma carga distribuída que poderia ter que é nula fica só igual a menos P sobre 4 terei, então, o esforço transverso X igual a 0 menos P sobre 4 e o esforço transverso quando X é igual a 1 que são os mesmos P sobre 4 quando passo para os momentos irei ter, então, o momento na origem que é P sobre 4 mais o integral do esforço transverso a expressão do esforço transverso é esta que aqui está e terei, então, P sobre 4 menos P sobre 4 X calcula, então, o momento X igual a 0 que dá P sobre 4 e o momento X igual a 1 que dará 0 tal e qual como era expectável pois estamos perante um apoio duplo neste caso um apoio simples na secção D será, então, este o valor na secção D e na secção D após isto posso reconhecer aqui nas expressões e já vou fazer esse já vou fazer esse resumo posso reconhecer as várias expressões dos momentos para cada um dos segmentos antes vou fazer aqui então o traçado dos diagramas de esforço transversos e momentos fletores que para este exercício não é necessário estou apenas a recordar já a matéria anterior e cérebro de treino traço então o diagrama de esforço transversos esta é a linha base será então em newtons e começo então por um esforço transverso nulo na secção A aqui está vou desenhar azul esta será a secção A e este será para a secção A começo então um esforço transverso de 3p sobre 4 positivo e ele mantém-se constante até a secção B de seguida consigo perceber que na secção B do segmento BC inicio agora com um esforço transverso menos p sobre 4 e este mantém-se constante até a secção C mas negativo de seguida verifico também que tenho para o próximo segmento o segmento CD tem um esforço transverso na secção C de menos p sobre 4 e termina na secção D menos p sobre 4 ou seja o esforço transverso é constante até ao fim da nossa viga está então traçado o diagrama do esforço transverso posso então agora traçar o diagrama dos momentos fletores repare-se que começamos com um momento fletor nulo na secção A aqui está azul e ele cresce até 3p sobre 4 da forma linear de seguida no momento inicia-se na secção o que é representado também é azul na secção C perdão na secção B do segmento BC inicia em 3p sobre 4 e vai até p sobre 4 positivo e depois começa na secção o segmento entre C e D em p sobre 4 vou aqui representar está aqui na secção C e vai até 0 de forma linear portanto o diagrama de momentos aqui é representado que será em princípio Nm será então constituído por dois segmentos lineares um entre A e B e outro entre B e D vou agora resumir as expressões dos momentos repare-se que no segmento AB tenho aqui uma expressão para o momento que é esta que aqui está esta será a expressão do momento do segmento AB para o segmento entre B e C tenho também uma expressão que será esta será esta então entre B e C e para o segmento CD a expressão está aqui vou então aqui resumir debaixo dos diagramas as três expressões que eu obtigo momento entre A e B dependente de X é igual a 3P sobre 4X e o momento entre B e C dependente de X é igual a 3P sobre 4 menos P sobre 4X e o momento entre C e D dependente de X é igual a P sobre 4 menos P sobre 4X estes serão então as expressões dos movimentos que irão ser utilizadas na expressão do integral que me dará a origem então ao deslocamento transversal do ponto C de modo a aplicar o método e a unidade fictícia de carga para resolver a linha A é então necessário reproduzir novamente a estrutura e os seus apoios vou então colocar aqui o apoio A o apoio D o único elemento ou a única entidade que não é representada novamente é a entidade referente ao carregamento portanto cargas distribuídas momentos aplicados ou cargas concentradas originais não entram para este cálculo o que eu vou colocar então é no ponto onde quero ler por exemplo neste caso a flecha vou colocar uma carga fictícia unitária de valor 1 este será então na secção C este comprimento será então 3 e 1 o D o D pode então ser representado da seguinte forma temos o ponto A temos o ponto D e no ponto A mais uma vez temos RAX e RAY temos então no ponto D apenas RDY e em C temos a carga unitária temos a unidade fictícia de carga os comprimentos são 3 e 1 procedo então às equações de equilíbrio o somatório das forças segundo X é igual a 0 o somatório das forças segundo Y é igual a 0 e o somatório dos momentos num ponto A por exemplo é igual a 0 fico então com RAX é igual a 0 RAY menos 1 mais RDY é igual a 0 e o somatório dos momentos em A fico com o braço então de 3 negativo depois por 2 o momento negativo vezes a unidade fictícia de carga de 1 mais o braço de 4 positivo RDY tudo igual a 0 com isto obtenho as seguintes reações RAX RAY e RDY portanto em relação ao RAY terei 1 quarto e aqui 3 quartos note-se que são adimensionais não vêm em newtons RDY de seguida posso proceder então ao cálculo dos diagramas de esforços transversos e momentos fletores para esta viga irei começar por representar novamente a viga e em vez de colocar as reações de forma simbólica irei colocar o seu volo RA então é 1 quarto e RT é 3 quartos e IC terei então a unidade fictícia de carga terei então aqui o ponto A o ponto C e o ponto D uma vez que eu tenho o segmento portanto que eu tenho a viga AD já dividida em 3 segmentos ABCD no cálculo entreiver aqui tenho que respeitar os mesmos 3 segmentos tem que conter também então AB BC e CD serão estes os 3 segmentos que irei analisar também neste caso procedo novamente ao cálculo então do diagrama ou neste caso serei apenas quero as equações dos foros transversos e do momento fletor vou usar então a relação entre a carga distribuída o esforço transverso e o momento fletor para resolver o problema da esquerda para a direita então neste caso sei que tenho uma secção em que tenho um esforço transverso na origem secção O e o momento fletor na origem e dei até a secção P- sendo este o ponto P tenho também uma carga distribuída genérica ωx as expressões serão então que o esforço transverso é igual a VO portanto o esforço transverso na origem mais o integral de ωx dx e o momento será então o momento na origem mais o integral de dx dx vou utilizar então também a convenção de recensas dos materiais que me diz que é positivo um esforço transverso na face esquerda à esquerda ascendente e o momento fletor neste sentido e na face à direita serão estes os sentidos convencionados como positivos comece por analisar o segmento AB note-se que em AB tem a secção à esquerda e a secção A e esta desenvolve-se até chegar à secção B- mesmo antes de B e este comprimento é 1 esse pelo enunciado em A tenho então um esforço transverso de 1 sobre 4 e não tenho qualquer momento aplicado a expressão dos esforços transverso neste caso será igual a 1 sobre 4 pois está no sentido vertical para cima mais ômega x dx e este é 0 ficará então 1 sobre 4 fico com V x igual a 0 dará 1 sobre 4 e o esforço transverso quando x igual a 1 dará os mesmos 1 sobre 4 no que respeita aos momentos irei ter então momento na origem que é 0 mais o integral do esforço transverso dx e isto é apenas aproveitar a expressão que já digo anteriormente ficarei então com 1 sobre 4 x terei então a expressão de momento quando x é igual a 0 que será 0 e o momento quando x é igual a 1 que é igual a 1 sobre 4 note-se que agora estou a analisar a unidade fictícia de carga posso colocar em todas as variáveis estou a calcular uma barra superior para indicar que é para a unidade fictícia de carga já conheço então o valor do esforço transverso na secção A e na secção B este será então na secção B e o valor também do momento na secção A e na secção B será este então da secção B posso transitar então estes esforços para o segmento BC vou analisar então o segmento BC o segmento BC inicia então em B e vai até ao ponto C o cálculo é feito até C e o comprimento é 2 note-se aqui no enunciado que o comprimento entre B e C é 2 detrás vem que o esforço transverso é 1 sobre 4 e o momento aplicado é também 1 sobre 4 isto vem então do segmento AB posso escrever novamente as expressões e mais uma vez tenho cuidado de colocar a barra em cima e ficarei então para o esforço transverso 1 sobre 4 mais o integral de ômega x dx que mais uma vez é 0 ficarei então com 1 4 este dará então igual a 1 4 e este também posso passar ao cálculo do momento neste caso tenho um momento na origem de 1 4 mas no sentido positivo então fica mais 1 4 mais o integral do esforço transverso coloco ali a expressão e fico com 1 4 mais x sobre 4 que me dará a origem ao momento na origem e x igual a 0 igual a 1 4 e o momento quando x é igual a 2 igual então a 3 4 sai então o momento e o esforço transverso na secção B e na secção C este será na secção C e este será também para a secção C prossigo então para a secção CD a secção CD terei então o segmento que se inicia também tem comprimento 1 e inicia sem C e vai até D menos mesmo antes de chegar a D e os esforços que se vêem na secção C provém do cálculo anterior terei um esforço transverso de 1 4 e um momento de fletor de 3 4 isto irá então para o segmento CB verifico também que na secção C tenho então notes aqui na parte superior pelo método de unidade de fictícia de carga tenho então a unidade de fictícia de carga de 1 coloco esse valor de 1 aqui e posso então resolver o esforço transverso tenho então menos 1 mais 1 quarto mais uma carga distribuída que pudesse ter naquela secção que não tenho é nulo dará então igual a menos 3 sobre 4 o que significa que terei quando x igual a 0 menos 3 sobre 4 quando x igual a 1 os mesmos menos 3 sobre 4 no que respeito no que respeito aos momentos no que respeito aos momentos na origem tenho 3 quartos mais o integral da expressão do esforço transverso que entra aqui diretamente fica então com 3 quartos menos 3x sobre 4 terei origem então ao momento x igual a 0 que dá 3 quartos e o momento quando x igual a 1 que dá 0 podemos passar então ao traçado dos diagramas de esforço transverso e momentos fletores começa então pelo diagrama de esforço transverso teremos então aqui o nosso bx e não tem dimensões na secção a tenho então um quarto que se mantém constante positivo e mantém-se constante até a secção b de seguida no segmento bc inicia com um quarto na secção b e segue até a secção c com o mesmo valor de um quarto na secção cd note-se que o esforço transverso salta o esforço transverso salta na secção c para menos 3 quartos e depois mantém-se constante até a secção d menos 3 quartos menos 3 quartos negativo este será então o nosso diagrama de esforços transversos no que respeita aos momentos fletores esta será a linha base e note-se que na secção a começo com um momento fletor nulo e termino com um quarto a variar sendo de forma linear de seguida na secção bc no segmento bc inicio então em b com um quarto e termino com 3 quartos de forma linear mais no segmento cd o momento inicia em c com 3 quartos e termina em d em 0 sempre positivo inicia em 0 e termina em 0 este será então o diagrama de momentos a dimensional por menos note-se que este diagrama tem uma barra em cima e este esforço transverso também tem uma barra em cima posso agora resumir os momentos obtidos para cada um dos segmentos note-se que para o segmento ab tenho esta expressão dos momentos e para o segmento bc tenho esta expressão e para o segmento entre c e b a expressão é esta vou resumir tudo aqui portanto terei o momento ab que depende de x vou colocar aqui a variável e é igual a 1 quarto vezes x depois tem um momento entre b e c que também depende de x e é igual a 1 quarto mais x sobre 4 e por fim tenho a expressão dos momentos entre c e d também ela dependente de x e é igual a 3 quartos menos 3 sobre 4 x são estas as expressões que eu vou utilizar então para obter um deslocamento transverso no ponto c antes de avançarmos faço agora um pequeno resumo do que é que já se obteve do lado esquerdo temos o carregamento original e do lado direito temos a unidade fictícia de carga para o caso do carregamento original obtivemos então 3 equações para os momentos uma equação para o segmento AB para o segmento BC e para o segmento CD do lado direito para a unidade fictícia de carga também se obtiveram 3 equações dos momentos uma para o segmento AB outra para o BC e outra para o CD estamos agora em condições de calcular a flecha no ponto C escrevemos então a expressão que dá origem YC é igual ao integral do momento do carregamento original é multiplicado pela expressão do momento da unidade fictícia de carga sobre AI DX entre 0 e 0 como temos 3 segmentos temos que dividir então as expressões em 3 partes ficaremos então com esta expressão Inscreva-se Colocando então agora os valores de cada uma das expressões ficamos com o comprimento que vai entre A e B é 1 e agora coloco a expressão do momento e a expressão do momento AB mas da unidade fictícia de carga mais o integral entre 0 e 2, depois é o comprimento entre B e C a multiplicar pela correspondente da unidade fictícia de carga e por fim o integral entre 0 e 1, depois é o comprimento em CD e multiplicar pelo correspondente do momento da unidade fictícia de carga para o mesmo segmento no final irei ter então este valor é positivo, significa então que a flecha será no mesmo sentido da direção da unidade fictícia de carga considerada que foi de cima para baixo, portanto, será também neste sentido pretende-se agora calcular a rotação no ponto C não se vai repetir todo o cálculo anteriormente já se tinha calculado o diagrama de esforço de transversamento dos fleitores e portanto as equações dos momentos para o segmento AB, BC e CD para o caso real para a situação real não se vai voltar a calcular vai-se aproveitar, vão-se aproveitar essas equações teremos apenas de calcular umas novas equações de momentos para o caso, então de uma unidade fictícia de carga que seja correspondente à rotação ou seja, de uma unidade fictícia de carga em forma de momento começamos então por representar a viga na sua geometria temos então o apoio A a viga até D e a secção B que não terá nada e a secção C e na secção C iremos então colocar uma carga que irá representar e que irá tentar representar a rotação será ela então uma carga neste sentido note-se que nesta fase isto é completamente arbitrário em D temos então este tipo de apoio e este será o ponto C em termos de unidades temos então temos métricos temos aqui 1 2 e 1 tudo em metros posso agora calcular para este para este carregamento de unidade fictícia de carga em forma de momento as reações e então calcule o diagrama do corpo livre represento o ponto A o ponto D o ponto C com unidade fictícia de carga em em a dimensional vezes metro e em A sei que tenho uma reação segundo o X segundo o Y e em D uma reação segundo o Y as dimensões que são importantes para o cálculo serão então 3 e 1 tudo em metros tenho condições agora de fazer o somatório das forças segundo o X igual a 0 note-se que irá dar RAX igual a 0 fazer agora o somatório das forças segundo o Y também igual a 0 irá dar RAY mais RDY igual a 0 e por fim o somatório dos momentos em A igual a 0 e terei então o momento de 1 mais 4 que é o braço vezes RDY igual a 0 aqui eu obtenho então as seguintes reações note-se que mais uma vez é edimensional não vou colocar aqui qualquer tipo de dimensão represento agora a viga na sua forma final então a secção A ponto A o ponto D em C terei então a realidade fictícia de carga de 1 e terei aqui o ponto B em A tenho então uma reação de 1 sobre 4 deu positivo quer dizer que é o sentido inicialmente arbitrário e em D tenho 1 sobre 4 deu negativo quer dizer que é o sentido contrário inicialmente arbitrário e estas serão então as dimensões 1 2 e 1 posso passar então ao cálculo dos diagramas ou neste caso as equações dos esforços transversos e dos momentos fletores vou então utilizar uma resolução para obter estas equações utilizando novamente a relação entre a carga distribuída o esforço transverso e o momento de fletor já sei então que irei considerar uma secção origem em O que irá até a um P menos mesmo antes de chegar à secção P e que estará sujeita a um carregamento uma força distribuída e na origem terei um esforço transverso e o momento fletor as equações serão então como de costume e a equação do momento note-se que aqui vou considerar os sentidos convencionados como positivos da resistência dos materiais numa face à esquerda serão estas para o esforço transverso e o momento fletor e numa face à direita serão estes posso passar então ao cálculo do segmento AB olhando para o segmento AB tenho então o segmento esta é a secção A e o comprimento é 1 e aqui estou na secção B- mesmo mesmo antes de chegar à secção B e o que é que eu tenho nesta secção tenho apenas um esforço transverso de 1 quarto faço agora o cálculo para obter as equações e a equação de esforço transverso é igual a 1 quarto mais o integral do ômega x dx este valor é 0 pois não há qualquer tipo de distribuição de forças e dará então uma constante de 1 quarto quer dizer que o esforço transverso quando x igual a 0 estarei então no ponto A é igual a 1 quarto e quando x igual a 1 será 1 quarto também passo então para a equação dos momentos o momento que eu tenho na origem que é 0 mais o integral da expressão do esforço transverso que é esta expressão constante fica então o integral fica igual a x sobre 4 o momento quando x é igual a 0 será 0 e quando x é igual a 1 será igual a 1 sobre 4 passo seguida para o segmento entre B e C reparar que mais uma vez tem uma barra em cima tanto do B como do M pois serão os momentos e os esforços transversos da nossa habilidade fictícia de carga em forma de momento passo então para o segmento B e C reparo que no segmento A B transita o valor que é encontrado para a secção B aqui e aqui pode-se então representar a secção esta será a secção B que irá então até C neste caso C menos mesmo antes de chegar a C e o comprimento é então 2 nesta secção tenho então nesta face tenho um esforço transverso de 1 sobre 4 e o momento fletor também de 1 quarto e isto foi o que transitou então de A a B posso escrever as expressões o esforço transverso é igual ao esforço transverso que eu tenho na origem 1 quarto e para cima é considerado positivo mais o integral de ωx dx não temos carga distribuída ficará mais uma vez constante quando x é igual a 0 teremos então um esforço transverso igual a 1 quarto e quando x é igual a 2 teremos o mesmo 1 quarto no que respeito aos momentos deste segmento terei um momento na origem que é 1 quarto neste sentido é convencionado como positivo mais o integral do esforço transverso dx que é esta expressão ficará então 1 quarto mais x sobre 4 que dará o momento quando x é igual a 0 é igual a 1 quarto e o momento quando x é igual a 2 é igual a 3 sobre 4 mais uma vez já tenho as duas expressões e se isolar reparem tenho aqui para o segmento para a secção C e tenho este momento na secção C também posso passar então à análise da secção C D na análise da secção C D volto a desenhar então a minha secção esta será a secção C isto será D e este será D menos mesmo antes de chegar a D e o comprimento é 1 no que respeito aos momentos e aos esforços transversos aplicados na secção C estes vêm de trás e temos um esforço transverso de 1 quarto e um momento fletor de 3 sobre 4 a cresce isto este 1 pois é a nossa reparem a unidade fictícia de carga em C está a aplicar o valor de 1 a dimensional vezes metro ficarei então com os esforços transversos barra é igual aos esforços transversos que eu tenho na origem que é 1 quarto mais o integral do ômega x dx mais uma vez não tenho fica algo constante de 1 quarto ficarei então os esforços transversos quando x igual a 0 igual a 1 quarto e os esforços transversos quando x igual a 1 também é igual a 1 quarto no que respeito ao momento terei então o momento na origem 3 quartos menos 1 repare-se que este 1 está no sentido convencionado como negativo mais o integral da expressão do esforço transversos que é esta 10x com isto irei ficar menos 1 quarto mais x sobre 4 assim o momento quando x igual a 0 é igual a menos 1 quarto e o momento quando x igual a 1 é igual a 0 posso passar então ao traçado dos diagramas dos esforços transversos e momentos leitores passo então faço o prolongamento das linhas de eixo que irão ajudar então a traçar os diagramas e desenho a linha base dos esforços transversos note-se que é adimensional bem os esforços transversos começam então vamos fazer aqui na secção A com 1 quarto e prossegue até a secção B com 1 quarto portanto 1 quarto de seguida passamos para a secção B do segmento BC com 1 quarto e mantém-se constante também 1 quarto até C de seguida na secção CD o esforço transversos mantém o valor de 1 quarto para a secção C e termina 1 quarto na secção D ou seja o esforço transverso é constante sempre com o valor de 1 quarto inicia e termina sempre com o mesmo valor e os momentos desenho a linha base dos momentos já sabe que é adimensional vezes metro e vamos verificar o que acontece o momento inicia então na secção A com o valor de 0 e termina na secção B com o valor de 1 quarto aqui de seguida inicia na secção no segmento BC inicia na secção B com o valor de 1 quarto e termina na secção C com o valor de 3 quartos portanto é uma progressão que continua de forma linear termina aqui se olharmos agora para o segmento CD verificamos que o momento dá um salto na secção C para menos 1 sobre 4 e termina na D de 0 porque o seguinte ele dá aqui um salto passa para menos 1 quarto reparem que a altura que vai entre estes 3 quartos e este menos 1 quarto é 1 que foi o valor imposto nesta secção C depois de forma linear varia até chegar novamente ao valor de 0 nos extremos temos então 0 no momento este será o nosso diagrama de momentos fletores podemos agora então sistematizar e resumir as equações dos momentos obtidas em cada um dos segmentos reparem que no segmento AB foi obtida esta expressão de momentos e no segmento BC a expressão de momentos obtida foi esta e no segmento CD obteve-se esta expressão podemos então agora resumir tudo o momento entre A e B dependendo de X é igual a 1 sobre 4 mais X sobre 4 e o momento entre C e B também dependente de X é igual a menos o quarto mais X sobre 4 estas serão então as equações dos momentos que serão utilizadas para calcular a rotação na secção C tal como há pouco é agora apresentado o resumo então das equações dos momentos para o carregamento original e para a unidade fictícia de carga do lado esquerdo temos então os momentos já obtidos anteriormente logo no início da resolução do problema para o carregamento original e a equação dos momentos para outro segmento AB BC e CD do lado direito temos a unidade fictícia de carga temos então as equações dos momentos para essa mesma unidade fictícia de carga agora na forma de um momento e são eles então para o segmento AB BC e CD podemos agora calcular a rotação no ponto C a rotação no ponto C é dada pela expressão já conhecida mas esta expressão é para o total portanto para o total da viga a nossa viga é constituída por três segmentos existem descontinuidades em B e em C temos então que separar em três partes de 0 a IA A B e o momento entre A e B do carregamento original e o momento entre A e B da unidade fictícia de carga mais o integral entre B e C portanto entre 0 e ABC então o momento BC e o momento da unidade fictícia de carga também entre B e C e por fim o integral entre 0 e L CD do momento entre C e D vezes o momento torna a fictícia de carga entre C e D é I Dx pois bem seremos agora capazes então de colocar as expressões dentro dos integrais LAP é 1 e o momento entre A e B é 3P sobre 4 x e o momento AB da unidade fictícia de carga é igual a x sobre 4 tudo sobre em I repetimos para cada um dos outros segmentos para o segmento BC e para o segmento CD cujo comprimento é 1 no final fazendo os cálculos vou ter então P sobre 2 E I repare-se que deu positivo significa então que o sentido arbitrado para a unidade fictícia de carga será o mesmo da rotação será então neste sentido estará então assim resolvido o nosso problema que o dá um hasta quando a ou mann a por você não me perguntou